Vamos lá, vou gravar um vídeo falando sobre RTAs. Vou gravar quatro vídeos falando sobre RTAs. O que é um RTA? É Rebootable Tank Atomizer. Atomizador com tanque reconstruível. Antigamente nós tínhamos... Quando começou o vapor, nós usávamos aquele atomizador 510, os atomizadores assim, 901, você pingava e vaporava, engolia juice pra caramba e tal. Era bem complicado. E aí vieram os tanques. PIV Nova, CE4, CE5, CE3 e os cartomizadores. Depois dessa geração, vieram os tanques reconstruíveis. E aí, começaram mais ou menos com... Eu acredito que tenha começado... Eu não tenho certeza sobre isso. Mas eu acredito que tenha começado com o KFAN-1. O KFAN-1 é bem antigo. Ele é um atomizador russo, produzido na Alemanha. Como aqui, por exemplo, chega tudo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda é o ponto forte de consumo de ESIG. Não ficou muito bem divulgado até o KFAN 2.1. Forte mesmo foi o KFAN-3. A partir do KFAN-3, ele começou a fazer sucesso. Mas esse sistema é um sistema de coil que você faz. E você tem um tanque como reservatório. É diferente... Além disso, tem que ter um sistema paralelo com o sistema de Gênesis. Que eu também não vou falar nesse vídeo. Que é um sistema como... Cadê? Como esse aqui. O Kraken. Tudo bem. É um sistema onde o tanque fica embaixo. Pode ficar em cima também. Mas... Tá vendo? O ar... Ele vem de frente da coil. O sistema do KFAN é um sistema que vem por baixo. Fora isso, fora o KFAN, fora o sistema do KFAN, que ele chama de RTA, tem um outro modelo de RTA. Tem três tipos, na verdade. Você tem os atomizadores tanque, que o juice fica num ponto. A coil tá aqui, nessa altura. E ele puxa o juice por baixo. Aí você tem o KFAN, você tem o Aqua, você tem... Tem vários. Acho que o Bellow é assim. O Bellow eu ainda não vi direito. Mas tem o... Agora não tá me vindo à mente. Mas tem um monte desse tipo. Aqui fica a coil e o juice vem por baixo. Você tem um sistema que é tipo do Typhoon. Que aqui fica a coil e o juice vem pelo lado. E você tem um sistema que é tipo do esferoide, do Heron. Deixa eu mostrar o Typhoon aqui. Só pra poder mostrar o que é isso. Aqui tá o Typhoon. Aqui tá o Typhoon. Ficou preso, ótimo. Vem, pô. Ótimo. Tá, aqui tá o Typhoon. Saiu. Pronto. Tá, aqui. Tá vendo? A wiki você coloca aqui. E o juice vem em paralelo. Vem na mesma altura. Tá? Esse é um sistema. O sistema do KFAN, que é o mesmo sistema que do Aqua, que eu vou falar daqui a pouco no vídeo. Na segunda parte. Tá aqui. Tá vendo? Ele tem uns rasgos. O juice vem por baixo. Tá? Esse aqui é um outro sistema. Pronto. E você tem um sistema que o juice vem por cima. Que aí, no início, eles faziam assim. Como o Prometeio. Tá? Deixa eu fechar o botão. Deixa eu ver. Como o Prometeio. O juice vinha... Você colocava tipo um carto... Aquele material de... De cartunizador em cima. E aí ele inventava a coil por cima. E agora você tem um sistema tipo do Heron. Que você coloca... Aqui. O líquido aqui. Tá desmontado, tá? Você coloca o líquido aqui, assim. Dá pra ver aqui, ó. Líquido. Solto. E aqui... Você coloca saindo o algodão. Você encaixa. Vira. E alimenta por cima. Tá? Que nem esse aqui. Você também tem o Nitro. Tá? Aqui. O líquido fica em cima. Entra por esses dois buracos. E alimenta... Essa parte aqui que tá com o algodão. Tá? Esses são os sistemas... Mais comuns de RTA. Tudo bem? Bom. Só que agora... É... Saiu uma renovação dos RTAs. E... O K-Fan lançou uma versão nova. O Aqua lançou uma versão nova. E o Typhoon lançou uma versão nova. Tá? É... Eu vou falar... Vou fazer um vídeo pra cada. Vim pro Aqua. Outro pro Typhoon. E outro pro K-Fan. Devo gravar os primeiros hoje. E o do K-Fan depois que eu tô sem K-Fan. Porque... Eu fiquei sem. Levaram todos. Mas... Vamos lá. É. Vou encerrar por aqui. Vou passar pro próximo vídeo. Eu acho que deu pra entender o que é um RTA. Aqui embaixo você pode colocar perguntas. Se quiserem saber melhor do que... O que... Como funciona esse sistema. Tá? Mas é basicamente isso. Você faz a tua resistência frente. E aí... Você vai colocar tua coil. Ou assim. Ou assim. Ou assim. Entendeu? E aí tem single coil. Dual coil. Você também pode fazer dual coil. Um single coil. Tem várias maneiras que você pode... Se utilizar dele. Tá? Essa aqui é a versão nova do Apo. A versão nova do Typhoon é aquele que eu mostrei. Tá aqui agora desmontado. Deixa eu remontar. Pra poder ver. Tá? Basicamente essas versões novas... Elas estão te dando mais possibilidade de ar. Menos o K-Fan. O K-Fan ele vem com uma possibilidade... Uma... Uma... Uma versão... Quer dizer... Com um kit, né? Que você coloca nele. Pra quem quer mais ar. E pra quem não liga pra isso. Tá? Aqui. Tá. Aqui. Não tá montado direito. Mas é esse aqui. Tá aqui. Versão. Typhoon. Fontear que ele tem. Tá? E o Aqua. Você vai abrindo aqui. E ele tem... Isso aqui já. Vamos parar por aqui.